O Roger Grayson da Silva e a Alana são primos em segundo grau, só que eles só vieram a se conhecer há pouco mais de um ano, há cerca de um ano. Eles são da Paraíba, o Roger Grayson já morava aqui em Goiânia, a Alana morava na Paraíba, o Roger Grayson foi visitar os parentes da Paraíba e lá conheceu a prima, foi mais ou menos isso, né? Isso, foi verdade. Aí já foi amor à primeira vista? Foi amor à primeira vista, passou um tempo na cidade e conheci ela. O que aconteceu? Desse amor à primeira vista surgiu essa união, você veio para a Goiânia em busca do seu primo? Isso. E vocês estavam juntos há quanto tempo? Há oito meses que a gente mora junto e há um ano que a gente se conheceu e começou, aí resolvi vir morar aqui, né? Ficar com ele. Agora, você estava dizendo que foi uma prova de amor que ela deu para você? Claro, é uma prova de amor, né? Sair da cidade natal para vir, é uma prova de amor, com certeza. Pois é, mas essa história que a gente está contando não é uma história de amor apenas. Queria que a Alana mostrasse para a gente, olha aqui, tem um cabelo bem grande, empresta a trena aqui. Me ajuda aqui, Roger Grayson, me ajuda a medir o cabelo. Joga o cabelo para frente aqui, vamos medir. Ela tem um cabelo e daqui a pouco você vai entender o porquê que nós estamos mostrando aqui os cabelos dela. Tem aqui 20, 30, 40, 50, 60, 70 centímetros entre aqui a raiz do cabelo e aqui a ponta, André? Aí, ó, 70 centímetros que tem esse cabelo aqui. O que tem a ver o cabelo com a história que a gente vai contar aqui para você? Quanto tempo você não corta esse cabelo seu? Há um ano e meio. Não corta nada? Não, assim, que cortou as pontinhas há uns seis meses. É natural mesmo, sem pintura? Natural, sem pintura. Joga ele para frente para a gente ver a qualidade aí do cabelo. Então, não tem pintura, não tem tintura, não tem química. É um cabelo natural. Só que antes de você entender o porquê que nós estamos mostrando o cabelo aqui da Lana, nós vamos contar a situação do Roger Grayson. Ele, né, junto com a Lana, eles trabalhavam fazendo limpeza em academias, duas academias da região. Uma das academias fechou as portas. Continuaram trabalhando numa academia, 80 reais a diária. Só que em meio a esse problema de uma das academias ter fechado, o que aconteceu? No dia do aniversário do Roger, vamos chamar assim, ele estava nessa moto aqui, ó, quando acabou se envolvendo num acidente. Conta para a gente o que aconteceu aqui. Olha, eu estava, a gente, eu estava trabalhando no dia, estava trabalhando com um amigo, amigo e irmão meu. A gente trabalhando no Pit Dog e aí eu fui comprar umas mercadorias para ele. E veio um rapaz, a gente ia fazer uma festinha devido ao meu aniversário. Aí veio um rapaz e me fechou sem dar seta e pegou eu. O carro bateu na moto? Bateu na minha moto. Estragou onde aqui? Mostra para a gente. Ah, estragou tudo. Estragou seta, bateria aqui embaixo. Esse tudo aqui foi devido ao acidente. Ela estava... Você caiu da moto? Caiu, quebrei o pé em dois lugares e fratulou o joelho mais ou menos, mas o joelho está tranquilo. Só o pé mesmo quebrou. Resultado, né? Com as fraturas no pé, 90 dias parados, sem poder trabalhar, sem poder fazer nada. As coisas que já estavam difíceis ficaram ainda pioras. Ficou pior. Ficou pior porque eu fiz o curso de porteiro, distribuí currículo, a gente estava querendo trabalhar fechado, parar de trabalhar assim. Distribuí currículo, mas não deu certo e aí aconteceu isso aí e piorou. Pois é, e para a gente entender a situação do Roger Grayson e da Alana, eles moram aqui no Estrela Dalva, região noroeste de Goiânia. Eles moram aqui nos fundos dessa casa, pagam aluguel e diante da situação, até para manter as despesas, está difícil. Está difícil. Bom, e aqui no barracão onde a Alana e o Roger Grayson moram, a situação está difícil. Eles não estão conseguindo pagar o aluguel, até para comer, os amigos estão tendo que ajudar. Tem que ajudar. A gente recebeu uma cesta básica, o rapaz trouxe para nós, a minha mãe mandou um dinheiro e assim, aí está muito difícil. Se tiver a oportunidade de arrumar um outro serviço, pode ser na academia mesmo, fazer a limpeza. Porque a Alana, como eu contei, ela trabalhava junto com o esposo dela em duas academias, só que antes do acidente, uma dessas academias já tinha fechado as portas. Tinha uma academia só. Eles cobram R$ 80,00 por dia para fazer a limpeza em academias. Como uma academia fechou, sobrou só uma. Só que como o Roger Grayson não está conseguindo trabalhar, a Alana teve que pedir ajuda para uma amiga. Aí teve que dividir o valor dessa diária. A gente divide. Além de ter perdido um trabalho na academia, teve que dividir da outra. A gente divide na outra. Só R$ 40,00 por dia, uma vez por semana. Duas vezes na semana. R$ 80,00 por semana não dá muita coisa. Não dá. Se for fazer as contas mesmo, para pagar tudo, não dá. Aí vocês tiveram que, tem muitos remédios, a quantidade de remédios que o Roger Grayson está tomando. Como tinha que ir muito em hospital, tinha que pagar, chamar carro através de aplicativo, vocês acabaram usando cartão. Pois, o cartão de crédito. E aí, dívida para todo lado. Bom, é nesse momento que entra a história dos cabelos aqui da Alana. A Alana nos procurou, porque ela já tinha um plano de fazer uma doação dos cabelos dela para uma instituição que atende vítimas de câncer para fazer perucas. Só que, diante da situação que a família está vivendo aqui, ela decidiu vender os cabelos para ajudar a pagar as dívidas. Para ajudar a pagar as dívidas. Você tem noção de quanto é que custa um cabelo como esse seu? Não tenho. Não tenho noção nenhuma. O Roger Grayson, você tem noção de quanto é que vale um cabelo desse aqui? Não. Mais pesquisa e a gente não tem, não. Agora, você gosta dela com cabelo grande ou como é que é? Eu gosto dela de qualquer jeito, né? O que ela está querendo, na verdade, é encontrar alguém que compre esse cabelo. Mostra novamente para a gente aqui, que compre esse cabelo. Olha aqui. Segundo ela, cabelo que não tem tintura. É um cabelo natural, tem o quê? 70 centímetros. Nós medimos aí, ó. Da raiz até as pontas maiores, são 70 centímetros de comprimento aqui dos cabelos. E que ela está buscando um comprador, porque com esse dinheiro você acha que vai conseguir amenizar a situação aqui. Amenizar as dívidas. Porque da condição que a gente está passando agora, não tem condição, entendeu? Porque esse mês quase que não deu para pagar o alugão. Quase que não deu. Na verdade, não deu, né? Não deu. Ela que tem um coração bom, Deus abençoa muito ela. Ela é a dona do imóvel. Isso, ela fez mais... Ela deu um desconto para você? Deu um desconto e falou que o resto do dinheiro a gente podia comprar alguma coisa para a gente casa, que está faltando bastante coisa, né? Você já chegou a procurar alguém para saber quanto é que vale, quanto é que se paga por um cabelo como o seu? Não. Nunca procurei, não. Quem tiver interesse, né? Algum salão, alguém que trabalha com perucas, alguém que tiver interesse, olha aqui, ó. Aqui está a cabeleira da Alana, né? Que ela precisa vender esses cabelos e com o dinheiro ajudar a manter as despesas da casa e ajudar nesse casamento aí, como é que é? É, ajudar, né? Porque assim, está complicado. É a história bonita, mas... Está difícil. Está difícil. Complicou muito depois desse acidente. Então você, além de querer vender o cabelo, você quer um emprego fixo? Pode ser também. Pode ser. Porque aí já ia ajudar mais, né? Não precisava de tanta dificuldade. Olha aqui para você ver a qualidade, né? Dos cabelos da Alana. São bem pretinhos, não tem tintura, Alana. Não tem tintura. São naturais mesmo? Natural. Como é que faz? Qual o segredo para ter um cabelo com essa qualidade? Ah, sou... Não faz muita coisa, não. Você cuida... O que você faz para cuidar? Eu lavo normal, vou dar uma hidratação, somente. E aí você quer cortar onde, aqui? Já mais ou menos assim, né? Para não ficar tão curto, que aí vai... Mais ou menos uns 50 centímetros do cabelo. Eu acho que sim. Então ofereça os seus cabelos, né? De repente alguém interessado e seja vendo e compre o seu cabelo. Isso. Alguém que estiver interessado, é um dono do salão, que compre o cabelo, que se puder me ajudar, né? Nesse momento, assim, é dificuldade que a gente passa na vida, mas Deus está acima de tudo e a oportunidade vem no dia certo, na hora certa. E eu sei que tem alguém de coração bom que vai vir comprar. E vai levar um cabelo de boa qualidade? Vai levar um cabelo de boa qualidade. Boa sorte para você. Obrigada. Que apareça alguém disposto a comprar. Mostra aí. Essa cabeleira toda aqui, ó, que tem 70 centímetros, ela quer deixar um pouquinho, mais ou menos 50 centímetros de cabelos que ela quer vender. Então você que está interessado, é só entrar em contato aí com a Alana. Que apareça alguém disposto a comprar. E vai levar um cabelo de boa qualidade.